Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial! Hoje temos muito babado, muita polêmica, muita treta, mas vamos te contar tudo após a vinheta! E pega esta polêmica, pega este babado, Suani desabafa em seus stories. Ela fala sobre a sua cliente, que sempre faz o quê? Sempre desmarca a limpeza. E quando Suani não tem funcionário para aquele dia e desmarca uma vez só, a cliente diz que vai chamar outra! Veja agora a seguir, qual foi a atitude de Suani? Que é muito chata, muito chata, que a melhor coisa que você faz, mesmo que o dinheiro da casa é bom, entendeu? Mesmo que a casa seja limpa, que a casa seja boa de fazer, mas quando o cliente é chato, dispensa! O dia, desculpe, viu? É porque já comecei o dia assim, já estressada. Menina, escuta a história! Eu tenho uma cliente que ela é quinzenal. Todo, a cada quinze dias eu estou lá no mesmo dia e no mesmo horário. Essa cliente, quando ela precisa, ela sempre me cancela. E ela me cancela assim, um dia antes, entendeu? Quando ela me cancela um dia antes e eu não tenho nenhuma casa para colocar no lugar da casa dela, porque ficou aquele buraco ali no esquerdo, na agenda, eu tenho que pagar a minha ajudante de toda maneira. De toda forma, eu tenho que pagar a ajudante. Tá certo! Combinamos assim. Quando é hoje de manhã, ela pega e me manda a mensagem. Oi, tudo certo para quinta-feira às oito horas da manhã? Aí eu falei, não, porque eu não encontrei a ajudante. Eu falei para você que se eu encontrasse, eu iria te avisar. Aí, olha a mensagem que ela me manda. Ela sempre faz isso. Desde quando ela morava na outra casa e foi mudar para essa casa nova dela. Quando as coisas não funcionam para ela, já é a terceira vez. Terceira vez. Ela sempre faz isso. Ah, então eu vou ter que arrumar outra pessoa. Eu já falei, tudo bem, pode arrumar outra pessoa. Aí eu peguei e mandei essa mensagem para ela. Resolvido. Por que que eu que tenho que ser compreensiva todas as vezes que ela precisa me cancelar um dia antes e mesmo assim eu tenho que tirar do meu bolso para pagar a ajudante quando eu não encontro nenhuma casa para repor, para colocar no lugar dela. E quando eu preciso uma única vez que eu preciso cancelar por motivos óbvios, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, ela não pode não. CD não. Entendeu? E certa a Fei Suane, não é mesmo? Melhor ela arrumar outra pessoa e ter sossego e paz. Não tem preço, não é mesmo? Agora veja essa polêmica. Segredo da Mar vai para os stories pedir mais uma vez a ajuda de seus seguidores. Pois pegaram mais uma vez a foto de suas filhas. Criaram outro Instagram de 10k de seguidores. Também abriram uma conta da sua filha lá no Tinder. Um super absurdo. Veja ela contando agora a seguir. Oi pessoal. Voltei aqui para pedir a ajuda de vocês novamente. Estão usando agora o nome da Ana e estão usando as fotos da Duda, gente. Em perfil falso no Tinder e no Instagram. Eu não entendi muito bem a mensagem da Duda ainda. Eu vou, assim que ela chegar, eu vou pedir para que ela explique para vocês, tá? E vou pedir também para ela deixar aqui o link para que vocês ajudem a gente a denunciar. Porque estão usando, parece que até um perfil verificado no Instagram com todas as fotos dela. Falando que ela nasceu aqui nos Estados Unidos. Enfim, vocês já viram o que aconteceu com as fotos da Giovana, né? Estavam usando para vender conteúdo pornográfico na internet, no Twitter. E agora estão clonando as fotos da Eduarda e estão postando nas redes sociais aí. Dizendo, se passando por ela no Tinder, enfim, e outras redes também. É uma maldade que não tem fim. A gente nunca está seguro, né? Vou deixar, gente, aqui para vocês no próximo Stories a foto com o perfil. Porque ele nos bloqueou. Bloqueou todo mundo aqui de casa. Bloqueou a minha irmã. Bloqueou todo mundo. A gente não consegue fazer nada, tá? Eu vou deixar aqui para vocês e peço muito que vocês me ajudem. Duda está apavorada. Todas as fotos do perfil dela lá, gente, como se fosse ela. E um perfil com mais de 10 mil seguidores. E o pior, verificado pelo Instagram. A gente que tem ali mais de 130 mil seguidores não consegue a verificação do Instagram. E o Instagram verifica uma conta com apenas 10 mil seguidores. E que é um perfil falso, gente. Vendendo informações falsas. Se passando por uma pessoa que está... Gente, eu estou indignada. Sério. Cada dia é uma surpresa diferente e eu fico chocada. Sabe? Chocada de verdade. Gente, já quero agradecer a todo mundo que eu sei que com certeza vocês vão nos ajudar. E eu já quero agradecer a todo mundo. E depois, qualquer coisa, eu peço para a Duda deixar o link aqui. Eu coloquei ali para vocês o arroba deles. Mas eu não consigo ter acesso, tá? Porque como eu falei, ele nos bloqueou. Mas já dá para vocês terem uma ideia. Acredito que se vocês clicarem por aí, vocês vão conseguir. Ele usa a foto de perfil, a foto da Eduarda, tá bom? Obrigada, pessoal. Oi, gente. Já queria agradecer aqui que eu estou recebendo bastante mensagem de vocês falando que estão denunciando. Mas eu não sei se a gente está denunciando a conta certa. Porque a conta que hackeou as fotos da Duda, que usa o nome de Ana, Ana Blen, ela tem 10 mil seguidores e é verificada pelo Instagram. E eu estou recebendo agora aqui alguns prints das pessoas mandando para mim uma mesma conta chamada Ana Blen, com acho que 58 inscritos. Não é essa, é aquela que tem 10 mil inscritos que hackeou as fotos da Duda. Não sei se vocês vão conseguir acessar, eu deixei ali no print, sabe, para vocês. Eu não consigo, porque ele não me permite mais nem fazer a busca pelo arroba, sabe? Ele me bloqueou completamente. Graças a Deus que a página foi derrubada. Os seguidores ajudou neste momento. Mas é muita sacanagem das pessoas pegar a foto das meninas e usar para coisas que não convêm, não é mesmo? É um baita absurdo. A youtuber Simone Web conta em seus stories sobre alguns tipos de amizade. Veja o que ela conta sobre algumas certas amizades. Alguém que... Essa pessoa quer sempre estar melhor do que você. Sempre. Tudo dela é o melhor. Espera aí, no próximo dos stories. Se você está feliz que arranjou um namorado, o namorado dela vai ser melhor. Se você comprou um carro, o carro dela vai ser o melhor. Se você comprou uma casa, a casa dela é a melhor. Mas, quando você está com um problema, ela vai te ajudar sim. Sabe por quê? Porque é satisfatório para ela saber que você está ruim. Que você está mal. Então, ela está te ajudando, não é porque ela é uma pessoa boa. Você entende isso? É porque é muito bom para ela saber que você está mal. É muito bom para ela saber que você está passando por dificuldade. Então, eu estou assim. Claro que não é todo mundo, viu gente? Opa, opa, opa. Passei em cima do negócio. Voltando, voltando. É claro que não é todo mundo. Espera aí. Mas, existem pessoas maravilhosas, com coração íntegro, pessoas honestas, de bom caráter. Que você pode contar porque deve e vier. Porque deve e vier. E, eu sou grata às pessoas que eu sei que são assim, que estão do meu lado. E seja grato também por essas pessoas que têm aí do seu lado. Mas, cuidado com aquelas pessoas lá. Como eu falei, viu? Às vezes, a gente não se toca, mas existe sim. Ou, você, eu tenho certeza que você já conhece alguém assim, já passou por alguém assim. E, essas pessoas passam mesmo na vida da gente. E, a gente aprende. Aprende a não ser como elas, né? Como elas, como elas, como elas. E você, faz o que com um tipo de amizade dessa? Eu quero um tipo dessas amizades. Bem longe de mim, não é mesmo? Mas, deixa aqui a sua opinião sobre cada tópico aqui deste vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum babado, nenhuma polêmica, nenhuma notícia e nenhuma informação. Porque treta boa é treta compartilhada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E até a próxima fofoca. Tchau. 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 E aí